E é um mercado que eu imagino que seja muito competitivo, né? Extremamente competitivo das mais diversas formas, né? A competição leal e a competição desleal. Se a gente der um Google hoje, aí a gente vai encontrar cerca de 27, 28 empresas prestadoras de serviço de portaria remota na área da Baixada Santista. Você está brincando. Santos, São Vicente e Praia Grande. Dessas 28 empresas que fazem anúncio no Google, você vai ter ali talvez 3 ou 4 que tenham central de monitoramento própria, corpo de atendimento próprio. É, mas eu vou fazer uma pergunta. E pensa também em quantas investem em projetos de inovação na cidade e quantas dessas empresas apoiam o desenvolvimento socioeconômico da cidade, né? Talvez só a Interport, né? Para nós, Santos é de fato a menina dos olhos da empresa. A Interport é uma empresa de matriz São Paulo, capital, né? Temos nossas filiais no ABC. Nós atendemos o interior de São Paulo, mas por conta da própria paixão do nosso CEO pela cidade e aquele sonho de quase todo paulistano se aposentar na praia, Santos é a nossa menina dos olhos. Gente, todo personagem que vem aqui repete esse discurso, né? Não tem jeito. Eu acho que todo mundo que passa pelo meu escritório é na praia, né? Santos é uma cidade apaixonante, né? E o Juicy, ele de fato é um representante exponencial da cidade de Santos. Eu me sinto realmente num espaço santista. Quando eu estou aqui, a gente sente uma empresa caissara. E esse é o nosso sonho como Interport, né? A gente ter um DNA santista. Nós atuamos de forma para atender, agradar e suprir as expectativas do mercado santista. O consumidor caissara, o consumidor santista, ele é extremamente exigente, né? Por conta dessa nossa vivência com a capital, a gente conhece o que tem de melhor em serviços, a gente conhece o que tem de melhor em tecnologia. Tudo está muito fácil. Para a gente torna isso, o Santista, muito exigente. E a empresa, a Interport, é muito exigente também. Então, a gente vem muito de encontro com o que o Santista quer, com o que o mercado deseja. A gente está realmente para agregar. A Interport investe da maneira mais expressiva possível na nossa região. Dia 17, agora nós estaremos patrocinando um jantar para o mundo condominal. Um jantar muito agradável, reunindo as pessoas que trabalham no universo condominal. Então, a gente está muito presente, muito atuante e sempre de olho nas necessidades dos nossos clientes em Santos. E assim, uma pergunta e uma curiosidade, né? Vocês são uma empresa que nasceu na capital, tem uma sede lá gigantesca, né? E vieram para cá. Como foi a receptividade dos Santistas? Porque o Santista ama o que vem de São Paulo, mas ao mesmo tempo ele é meio bairrista, né? Nós, Santistas, somos muito apaixonados pela nossa cidade, né? Pelo nosso pão de cará, pelo nosso mango, é três mango, pelos canais. Nós somos apaixonados por Santos, né? O mercado de Santos foi extremamente receptivo. Antes mesmo da gente inaugurar a nossa sede em Santos, a nossa filial, eu já tinha fechado dois condomínios muito bacanas em Santos. A relação com o mercado, com os profissionais, com os clientes de Santos, elas superam todas as expectativas. Da mesma proporção que o cliente de Santos, ele é extremamente exigente, ele é extremamente... Ele te retorna, ele é muito grato, ele é muito próximo. Então, o mercado de Santos... E a gente é carente de bons fornecedores aqui também, né, Cris? Ainda somos, né? Tem esse desafio, né? Não é assim, não é que a cidade não tem talento. Tem muito talento. O problema é que muitos deles foram embora, né? Assim, muitas pessoas migraram, né? E muitas dessas também estão retornando, né? Nesse pós-2020 aí, né? Eu fui um profissional que eu vivi essa dinâmica, né? Quando nós somos mais jovens e ansiamos por maiores voos profissionais, o Santista, ele sempre tem a cabeça voltada para a capital, porque afinal a gente fala da quarta maior cidade do mundo, né? Só que Santos está criando esse ambiente de negócios inovadores e tecnológicos. As mulheres santistas estão encaminhando, estão encabeçando, estão puxando aí uma mudança de perspectiva no mercado santista. Até porque a gente é a maioria, né? A gente é 54,2% da população. Felizmente, é uma cidade linda. A mais verticalizada e a que tem mais mulheres em proporção. Por isso que Santos é tão especial. Santos tem essa energia feminina. Santos é, de fato, uma cidade muito especial e eu tenho certeza que eu ainda vou presenciar em muito pouco tempo a Baixada Santista ser considerada o nosso Vale do Silício. Hoje a gente tem aí Santa Catarina como um estado que busca essa inovação, né? Existe até uma lógica geográfica para Santa Catarina ser tão próspera assim no mercado de tecnologia, mas o Santista, o empresário Santista, ele é inovador, ele é contemporâneo, ele é vanguardista. Nós somos uma cidade que a gente gosta de novidade. Pode demorar um pouco para o Santista... Para adotar. Desconfiado. Total. Não é qualquer um que chega em Santos e vai dizer que faz o Santista. É verdade. Não somos assim. A gente precisa dar prova. Mas eu acho que a partir daí a gente vai criar um ambiente de negócios tecnológicos muito interessante. Eu acho que a gente está trabalhando nisso, né? Desde agora, a Interporte também. E eu queria puxar de novo aqui o dado que a gente falou, né? Que eu falei que era quase 70% da população, né? Então, cara, a gente tem que pensar que a média do Brasil em relação ao total de domicílios é 10%, verticalizado, né? Nós somos em 70%. Aqui, 66%. De cada 100 famílias em Santos, 66 moram em apartamento. É surreal, né? É muito prédio, né? É uma comunidade própria, né? Sim, sim. E, assim, isso é muito legal, né? Assim, isso tem alguns pontos que são chaves, assim. Tem muito a ver com essa tese do Juicy Hub, né? Um condomínio é uma comunidade, de fato, né? E se a gente olha isso pelo melhor lado possível, né? As pessoas podem ter o melhor dos dois mundos, né? É uma comunidade no condomínio e, ao mesmo tempo, uma cidade plana, onde você pode andar a pé, onde você pode usufruir da cidade, né? Ser os olhos da rua, como diz a Jane Jacobs, né? Uma jornalista que fala muito de arquitetura e urbanismo. Então, a gente tem o melhor dos dois mundos, né? É a comunidade vertical do lugar que a gente mora e uma cidade plana, onde a gente pode usufruir da cidade. Nós, como comunidade, ainda estamos aprendendo a lidar com essa comunidade particular, que é a comunidade vertical. Concordo. Nós estamos aprendendo a lidar com isso ainda, né? É que a gente pode ter o melhor dos dois mundos e, às vezes, a gente opta por não ter. Mas teremos, né? Eu já sinto que, de pouco tempo para cá, as relações humanas dentro do condomínio, e aí eu vou citar especialmente dos condomínios que vivem com portaria remota, isso foi uma experiência que eu tive no meu próprio condomínio. São relatos que eu tenho do síndico do meu condomínio, dos moradores do meu condomínio, o quanto a portaria remota colaborou para a melhoria das relações humanas. Mas como é? Dá um exemplo. Eu vou citar uma coisa que é bastante desagradável, mas a partir do momento que a gente tem uma pessoa 24 horas na portaria, a gente tem uma pessoa 24 horas fiscalizando a vida de mundos. Perfeito. Eu ia tocar isso. Se é uma fofocaiada... Essa impessoalidade... O que aconteceu, por exemplo, com a área do que era a guarita, onde trabalhavam os porteiros no meu condomínio? Onde era a guarita, nós transformamos em uma área de convivência comum. Legal. Então, alguns banquinhos, nós temos dentro da guarita a sala de recebimento de mercadorias hoje, alguns bancos em volta, porque a guarita fica no frontal do condomínio. E o que os moradores relatam? Hoje eu me sinto à vontade para descer, tomar uma cerveja, um refrigerante sentado no banquinho do meu condomínio, conversar com o meu vizinho, descer com o meu dog, a criança brinca na piscina. A gente se sente confortável para conviver dentro do condomínio sem que ninguém perceba as nossas particularidades. Que é uma coisa que se perdeu. Eu lembro que eu via fotos antigas, eu estava na Bahia na minha infância, mas aqui em Santos, que tinha aquela coisa do prédio menor, com a galera sentada ali na rua fazendo festa de aniversário na garagem. Acredite, eu hoje estou retornando a vivenciar isso no meu condomínio. Que legal, cara. Realmente, é uma melhora de qualidade. Nesse evento do dia 17, onde a gente vai reunir muitos síndicos e alguns que convivem com portaria remota, a gente vai poder coletar o relato pessoal desses síndicos de como melhora a convivência. Eu tenho um caso muito específico no meu condomínio, que quando eu fui levar o projeto de portaria remota, um dos conselheiros era absolutamente contra. Absolutamente contra. Ele queria manter a portaria humana por conta da relação que ele já tinha com os colaboradores que estavam há muito tempo. Enfim, caminhamos com o projeto, implantamos. Depois de alguns meses, eu encontrei ele no elevador e fui colher o feedback dele, do que ele estava achando. Ele me disse, olha, surpreendentemente, eu me sinto muito mais seguro e muito mais confortável a entrar e sair do meu condomínio sem que ninguém fique vislumbrando a minha rotina. Então, é um ganho incomensurável isso. É surreal. Você se sentir melhor ao chegar e sair da sua casa. E assim, a autonomia, como você falou, o caso da pessoa que chega tarde, ela tem autonomia. Você não terceiriza a sua segurança, você analisa por você. Não, e outra coisa, você para e pensa. Eu estava até conversando outro dia com uma pessoa sobre a coisa da Blockbuster. É insano a gente pensar que, eu estou falando de 97, 2 mil e pouquinho, a gente pegava, saía de casa, alugava uma fita física, colocava, assistia no tempo certo que a locadora queria, aí tinha que pegar e devolver no dia certo, rebobinado, se não tomava multa. E para alugar, a gente tinha que ir lá, falar com uma pessoa, passar no caixa, pagar. Então, assim, olha a quantidade de tempo de vida que a gente perdeu versus streaming. Eram sócios das locadoras, pagávamos mensalidade para ter direito a alocar as fitas. Exato, é surreal. É uma mudança de mercado muito rápida. Embora a gente esteja falando de quase 30 anos atrás... Mais ou menos, né? A mudança de mercado foi muito rápida. A Netflix é de 99, se eu não me engano. Ah, os serviços de streaming aí acabaram com tudo, né? Então, exatamente. Mas a Blockbuster pediu concordar até em 2010. Estamos falando de 12 anos atrás, né? Por aí. Não é 30, é 12. Foi ontem, gente. Então, a gente tem essa capacidade de se adaptar, né? Se adaptar muito rapidamente. Se adaptar muito rapidamente.